Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Você diz a todo mundo que não quer mais meu amor Não pense que eu vou chorar, isso pra mim é um favor, não é? Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Pode arrumar sua roupa Pode arrumar sua roupa, pode ir quando quiser Pra quem é homem direito, nunca faltou uma mulher Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Não, 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 não pense que eu vou chorar Não, 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 não pense que eu vou chorar Mulher igual a você, encontre em qualquer lugar Mulher igual a você, encontre qualquer lugar